O que é o Dr. Fernando Augusto Soares? 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 O Dr. Fernando Augusto Soares? O Dr. Fernando Augusto Soares? Resultou em milhares de cirurgias. Sua dedicação brilhante permeia não somente a assistência, mas também a formação de oncologistas que hoje atuam nas mais diversas regiões do país. Sua trajetória é marcante, destacando-se como um grande médico em nosso hospital. O médico residente Dr. Carlos Marcelo Gomes Cruz destaca-se por sua atuação proativa, disposição para aprender, capacidade de trabalhar em equipe e excelente relacionamento com a equipe multiprofissional e os pacientes. Dessa forma, o Dr. Carlos representa o que se espera das futuras gerações de médicos oncologistas que escolheram o hospital a seca amargo para sua especialização. Uma trajetória de sucesso baseada em profissionalismo, conhecimento, atuação multidisciplinar, atendimento humanizado e busca incessante de aprimoramento. Obrigado. Obrigado.